Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos combinar movimento, um braço robótico e visão computacional. Para tal, vamos utilizar um Rasp Tank. Este robô vai ser controlado através de um Raspberry Pi, o que significa que nesta série vamos usar a linguagem Python. Tem as características de se poder movimentar através de umas lagartas. Na sua parte superior tem um braço robótico que nos vai permitir fazer alguns testes super interessantes. Conseguimos ainda combinar também a visão computacional, mas isso vais ver mais à frente. Neste episódio vamos fazer o assembly e mostrar-te as partes mais interessantes deste robô. Eu sou o Rubem. Eu sou o Bruno. E isto é Aron Botics. Antes de dar assembly ao robô, temos que instalar o software na Raspberry Pi e dar enable OSSH para permitir correr os scripts sem termos de desmontar o robô para acessar a Raspberry Pi. Parece confuso, mas nós vamos dedicar um episódio só a fazer isso. Podes por lá acompanhar todo o processo. Vamos agora então dar assembly ao robô. Primeiro vamos conectar todas as fichas para ser mais fácil de montar no robô. Primeiro vamos conectar todas as fichas para ser mais fáciles. Música 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 Música